Você sabe quais são os riscos de uma empresa sem contador? Não sei Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo A empresa e a contabilidade precisam andar juntas pra poder assegurar o êxito dos negócios Com a parceria de um contador, torna bem mais fácil realizar o controle financeiro Criar um diferencial pra captar clientes e traçar métodos pra vencer a concorrência Por causa da complexidade das atividades e dos prazos prescricionais Uma que não conta com o profissional pode passar por muitos apuros Uma empresa sem contador pode se dar bastante mal Por isso, neste vídeo eu vou mostrar pra você quais são os riscos que uma empresa sem contador pode enfrentar Uma dúvida muito frequente é a seguinte Quais são as principais atividades exercidas por um contador? Então eu trouxe aqui algumas atribuições que podem ser realizadas pelo profissional de contabilidade Confere aí no seu vídeo Uma das principais atividades do contador é confeccionar documentos legais e importantes para a operação empresarial Também assegurar que o negócio esteja conforme a norma fiscal Fazer e encaminhar declarações de certidões Conservar o registro do empreendimento sempre atualizado em conformidade com o estabelecido pelos órgãos governamentais Preparar a folha de pagamento para garantir que todos os salários dos colaboradores sejam tributados da forma correta Controlar o estoque e orientar sobre o excesso, simplificando a retenção ou obtenção de capital de giro Indicar um preço justo para que você venda o seu produto, também é uma das tarefas do contador Analisar o fluxo de caixa Elaborar o planejamento tributário do seu negócio, que é uma função muito importante E organizar o setor financeiro e tributário Então, quais são os riscos que uma empresa sem contador corre? Bom, o primeiro deles aí é dívidas A empresa deve pagar todos os tributos devidos em relação a sua atividade para estar de acordo com a lei Sem uma dedicação para essa matéria, algum tributo pode ser esquecido E se a empresa não pagar, ela fica com débito diante dos órgãos fiscalizadores O que cria um endividamento que você pode até ficar impedido de fazer certas operações Um outro problema bastante comum é a dificuldade de crescimento Geralmente os empresários se dedicam mais à execução das atividades e se esquecem das questões tributárias e financeiras Por isso, ter um contador é algo assim fundamental, é primordial É ele quem vai avaliar o desempenho da empresa, gerenciar os riscos e a evolução financeira E orientar as tomadas certas de decisões importantes para o seu empreendimento Sem essa visão de um especialista, algumas falhas podem ser cometidas O que diminui o ritmo de crescimento do seu negócio Além disso, pessoal, além disso, com os dados corretamente contabilizados É possível analisar o momento correto de investir ou de economizar Um outro problema em que a falta de contador pode acontecer para você, empresário É problemas legais Todo empreendimento precisa ter alguns documentos que são exigências dos órgãos públicos Alguns deles, por exemplo, contrato social, as declarações, as guias de pagamento Os livros contábeis e os balanços Caso essas obrigações não sejam cumpridas, a empresa pode se tornar irregular e se complicar bastante também Então o profissional da contabilidade sabe como realizar todas as tarefas E deixar você tranquilo, pelo menos nessa parte aí Por último, para finalizar o vídeo, eu diria a falta de acompanhamento O contador está sempre acompanhando a empresa, na maioria dos casos Desde a sua abertura até o possível fim das atividades E se não existir uma pessoa que conheça as fases pela qual o seu negócio passou Pelo qual o seu negócio atravessou Existe a possibilidade de ele tomar rumos inesperados Agora que você já sabe quais são os riscos que uma empresa sem contador pode correr Não fique sem ter uma contabilidade boa aí na sua empresa A partir do momento que os serviços são prestados A empresa ganha credibilidade, evita problemas e aumenta a sua lucratividade Qualquer dúvida, você empresário aí, deixe aqui nos comentários Eu vou ter o maior prazer em responder No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de assuntos financeiros a gente vive Do outro lado, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior, o link para você poder inscrever-se Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém E até a próxima! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos apaixonados por carros?